E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits, né? Então vou mostrar as atualizações da conta O robôs da primeira divisão tá a mesma coisa, o robôs da segunda divisão também tá tudo no MK2 E agora eu tô focado no... opa, o... Demeter O Demeter, eu tô focado no Demeter, ok? Então eu vou pôr o Demeter e o... o... o Krull Orot Depois de botar esses dois, eu vou começar a focar em armas, né? Aí eu tô pensando em dar uma focada na arma do Crysis Vou deixar toda essa arma no MK2 Então cara, acho que uma rajadada vai... vai matar qualquer robô Então esse vai ser o meu foco E depois eu vou dar uma focada nas armas dos robôs da primeira divisão, tá? Ahn... o que que eu vou fazer, gente? Eu tô com um Platinum sobrando, né? Esse é o Tita que tá no level máximo, né? Vocês sabem que eu... que eu upei, né? O Luchador, então o Luchador ainda é um dos... Titas que tô gostando bastante de jogar Né? E... eu falei que a foda é Titã, mas eu também fiquei enrolando E... e... e não comprei Porque, tipo... eu tava esperando, né? Pra que o jogo desse algum Tita de graça Mas o jogo não tá dando, né? Então... Então tá na mesma Então quais os Tita que eu tenho? Eu tenho o Minus, o Nodens, o Luchador O Sirius e o Kid Então o Sirius eu parei porque... Cara, eu acho que entre o Sirius e o... 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 os dois são de Healing Os dois dão Healing, né? Então eu prefiro o Nodens Apesar do Nodens ser esse cabeção Eu prefiro o Nodens do que o Sirius Porque eu não sei, eu não gostei muito desse É... eu achei muito fraco o Sirius Então eu nem tô focado nele É... o próximo Titã Eu tô querendo comprar um Titã voador, né? Então eu tava entre o Alming e o... O Muromax, né? Mas já que eu tô com dinheiro assim Eu não quero gastar muito Então em vez de pegar o Muromax Eu vou pegar o... O Alming, que é mais barato Tá Então eu vou comprar o Alming agora Que é 15 de Platina 15 de Platina consigo juntar rapidinho Então vamos comprar o... O Muromax É... É... Comprar o YouTube O Muromax Porque o... Por que que eu peguei o Muromax? Porque... O Charanga... Ele voa por um certo período Cadê Charanga? O Muromax ele voa por um certo período Mas aqui ele tem que pousar, né? Enquanto que o... O Alming ele fica voando por tempo ilimitado Até... Até o que eu consigo controlar, né? Então eu vou ficar com o Alming Beleza? Então pegamos aqui o Alming E eu vou ver se tem alguma Alphalma pra ele Cara, tudo Metranca Eu vou pegar esse Metranca Level 5 Outra Metranca Level 5 Tem alguma Alphalma? Uh... Vou pegar esse aqui Cara, que arma que eu pego? Vengeance Não... Eu vou pegar um... Esse aqui Que solta tiro por cima E o outro... Não sei se eu pego... Varon... Clay... Ah, vou tentar... Ver o quê? Não vou agirar Eu vou tentar ver... Eu não vou testar nessa arma Tá, então... Essa... Essa vai ser a arma do... 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 Eu vou colocar... Donçamos... Eu vou colocar Barfli do Bep called on Tee... Outro comlos pelo... Na hora comlos pelo Barte Okay... Com beginners... Vai cum? Pelo... Temeître Não vou colocar... Outro com... Hmb 1 de peso pelo... дост aprim! Será que troca pelo Lins, cara? Troca pelo Lins? Proorot Proorot E esse vai ser o... Então vamos dar uma testada nessa operação Vamos dar uma testada no titã Primeiro o Jay Ray Vamos dar uma testada no titã O Lins A Monde A Bossa E essa é muito fraca Faca Faca Mano Vamos lá. 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 E aí, cara? Nossa, eu sei o Ribbon no meu turno. O que é isso? E ele é matador de Spyros E ele é matador de Spyros Agora eu não tô saindo, não Eu não tô saindo de novo Música Vamos lá. O que é que eu pariu? Não deu nem pra usar titã. O cara é muito fraco, velho. O cara é muito fraco. 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 O cara é mesmo. Vamos lá. 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 Vamos lá.